O que é isso, mano? O cara jogou... O que é isso? Vai começar assim. Por que você tá começando cheio de gracinha? Porque eu tava imitando o Vertão, quando ele fica feliz, ele dança assim, ó. É sério? Nunca viu o Vertão feliz? É verdade, já. Você tá bem? Tô bem, você, meu jovem. Tá todo bonitinho. Ah, ó. Tava modelando hoje, né? Ah, faz parte, né, irmão? Bate muita palma pro nosso convidado, monstro, Matheus Henrique. Que rapaziada. Vambora. Vambora, caralho. Irmão, pra começar do jeito certo, primeiro um minutinho de papo. Vamos jogar no Corinthians, cara. Caralho, já começou assim, mano. Eu já sabia, já, que ele ia começar, já. Eu já vi as matérias, já. Ah, foi mal, meu irmão. Vamos falar do jeito certo, então. Tá no Sassuolo, Itália. Quero saber muito como que é lá, mano. Queria saber se você tá bem também, tá de férias agora, como é que tá as coisas. Não, primeiramente, mano, agradecer a vocês aí, toda a equipe do PodPap, pela disponibilidade. Tá maluco. Como eu falei antes aqui, que eu já tava até um pouco nervoso, que eu sou fãzassa de vocês, mano. De mó cota mesmo, antes da pandemia, pandemia. Sério, mano. Assistindo direto. E poder tá aqui hoje é um prazer do... Pra mim, é mais uma conquista pra mim, irmão. Que isso, mano. E eu gosto que quando o jogador já vem primeiramente, você já fala assim, agora vai vir os três pontos. Graças a Deus a gente fez os três pontos e estamos aqui hoje. Não, a gente sabe, meu irmão. Tá maluco. A gente tava sabendo do quanto você queria colar e a gente também já procurando data. Tipo, mano, tem que dar certo isso. E ainda bem que deu. Foi uma negociação assim que durou umas duas, três janelas de... Caramba, tudo isso? Nossa. Sim, porque o Grêmio dificultou bastante a minha saída de primeira. Tá jogando muito. Tava jogando bem, tava indo pra seleção olímpica, cheguei aí pra seleção principal. E o Renato gostava muito de mim também, tava titular. Então ele demorou, demorou, demorou. Mas aí chegou um momento ali que era o meu último estágio, porque eu já tava pra completar 23 e já sabe que essa é uma idade um pouco avançada pra Europa, porque os clubes vêm aqui e querem a molecada de 16, de 17. Eles querem formar lá, né? Exatamente. E nesse momento que você, tipo, deve ser complicado, porque o clube não quer liberar, você quer, então, tipo, deve ser uma... Exatamente. Um cabo de guerra. Um cabinho de guerra ali, foda, mano. Porque aí você não pode entrar na briga com o clube que você tá e com o clube que você possa ir. Tipo, eu não poderia falar pro Grêmio, pô, eu quero alguém e falar, ah, você quer ir? Então tá, então que você não vai jogar mais, acontece muito. Já treina arrastado. Nossa, verdade. Então teve que fazer esse meio de campo bem feito, mas graças a Deus eu tava cercado de pessoas competentes pra isso. Tinha outros times na batalha ali? Eu, antes de tudo isso, eu tive uma briga com os antigos empresários e isso também foi um outro fator que dificultou essa minha saída um pouco antes, porque a gente teria que esperar esse contrato acabar com eles pra poder ter próximas negociações. Então a gente teve que dar uma segurada, mas acredito que aconteceu no momento certo e onde tinha que acontecer. E o que tinha que acontecer. A viagem mais longa lá a gente faz em três horas e a gente vai de trem. Então, tipo... Vizão de trem? A gente vai de trem. Caralho. Um jogo que a gente foi de avião, porque era com o Letty, que é na ilha lá, que aí não tem como chegar de trem. A gente foi de avião, um jogo na temporada. O resto é o ônibus ou trem. Viagem mais longa, três horas. Suave. Então, tipo... E a família do jogador, depois que prova isso aí, fala, enfim, vai voltar pra agonia não. Não vai voltar. Não vai voltar pra agonia não. Vai voltar. Tá uma delícia. Mas, mano, o campeonato italiano, teve uma época que ele foi, tipo assim, eu assistia... Mais forte. Foi um dos mais fortes do mundo, tá ligado? Como que tá hoje, assim, o campeonato italiano? Tá? Esse ano eles ficaram o campeonato italiano, o índice lá das competições, o pessoal perdeu pra Primeira Liga. E aí, você viu, a Inter tava na Champions na final, a Roma na Europa League e a Fiorentina na Conferência League. Não, e você contar que a Inter pra estar na final derrubou o Milan. Derrubou o Milan. É verdade. E o Milan derrubou o Napoli. E o Napoli caiu a pouco também. Caiu, caiu. Então o futebol italiano tá voltando. Tá forte, né? E, irmão, qual que é o time mais desgraceiro, assim? Não, de difícil você falar assim, puta, vai jogar esses caras, ele é foda, mano. Esse ano foi o Napoli. Todo mundo tá falando do Napoli, mano. Esse ano foi o Napoli, porque é, tipo, nosso time que incomoda qualquer time, contra o Napoli a gente não consiga tocar na bola. Mas é o quê? Eles estão se estruturando já faz tempo ou é um novo time? Eles mudaram a filosofia, porque o Napoli tinha aqueles jogadores muito antigos lá, Insigne, o Mertens, que eram jogadores de 30, que já estavam ali 8, 10 anos no clube. Eles trocaram a filosofia. O Zyren, que é 98, o Kivar, acho que tela lá, que tem um nome estranho, que é 2001. Todo mundo novo. O Mertens, eles fizeram, tipo, uma mescla, jogadores experientes com jogadores jovens e atropelaram. Eu sou de São Paulo, né, capital, Zona Norte. E aí, com 8 anos, meu pai decidiu me colocar numa escolinha de futebol. Você é de São Paulo, você deve saber. Ali nos engenheiros. Você que pediu ou ele que viu que você tinha um potencial e falou, ah, moleque? Não, na verdade, ele teve iniciativa, porque os amigos deles diziam, pô, João, põe ele na escolinha, moleque leva jeito e tal. E na frente da onde a gente morava tinha um campinho e eu ficava jogando ali, os caras mais velhos da rua, pô, João, coloca o moleque e tal. Mas você era viciado naquele nível que só queria jogar bola e foda-se o resto? Só. O bagulho era futebol, irmão. Até hoje, tipo assim, hoje você não tô treinando, eu tô jogando, você não tô jogando, eu tô assistindo o jogo. Você não tô assistindo o jogo, eu tô jogando videogame, FIFA. A mulher deve amar. E se não deve, tá vendo notícias sobre o futebol. Exatamente. Cheguei lá na Barra Funda, uns 200 moleque. Nossa. E lá no Nacional tinha muitos campos, né? Que horas isso? Isso era depois da escola, porque eu já tava de manhã, tinha que estar ali duas horas da tarde. Só o Zão estralando. Só o Zão estralando. Você tinha três minutos, ou nem isso pra mostrar seu futebol? No máximo dez. O quê? No máximo dez minutos de jogo. E se não pegar na bola, é uma hora que você... O serviço nem tocava na bola. Fora que os caras tudo fomiam, não queriam mostrar serviço, né? Exato. E não passavam a bola. Deve ser muito foda isso. Aí eu fui na primeira, joguei esses dez minutos e tal. Foi bom? Foi mais ou menos. Não fiz muita coisa, mas... Aí a gente tinha que esperar, porque aí acabava todos os moleques que fizeram o período, e aí o cara dizia quem ia voltar na outra segunda. Ah, caralho. Então, tipo, chegava ali uma e meia da tarde e saia dali cinco horas da tarde. Não, e que agonia, né? Você podia ir embora feliz ou chorando? Ou chorando. Tinha muitos que... Eu vi muitos indo chorando. Agora sou federado. Tinha essa, Márcio. Mano, eu lembro na escola... Era? Campeonatinho de escola. Tinha o Edgar, que era goleiro federado do Barueri, e falava, vai, Edgar. É, eu vou jogar aqui, ó. O Barueri nessa época era muito forte. Você é louco, o Barueri. Mas o que é um jogador federado? Ah, é o cara que já ganha, né, do clube. Até o skin não ganha nada. Ele já é considerado profissional federado? Federado é quando você já é inscrito, tem só inscrição na federação paulista. O profissional é quando você assina um contrato de um, dois, três anos de duração, que aí você tem que ter carteira de trabalho, eles vão te registrar, você recebe um salário mensal. Mas o federado já tira uma onda. Não, já tira só por ser federado, mas o nacional, o máximo que eles davam era um lanchinho depois do jogo. Um suco de tamarim. Um suquinho, isso aí, é verdade. E um pão, salame, marcha. É verdade. E aí você ficou no nacional até que idade? Eu fiquei no nacional até um ano. Porque aí no nacional eu já comecei a me destacar. Você jogou a taça de São Paulo? Eu joguei a taça de São Paulo dos 9 e 3. E eu sou 9 e 7. Quê? Como assim? Até um tempo atrás... Você jogou a taça de São Paulo quase a do Neymar. Quase a do Neymar. Até um tempo atrás eu tinha o recorde de jogador mais novo que jogou a Copa São Paulo. Mas uns três anos aí eu já vi que já dois moleques passaram. Porque eu faço aniversário em dezembro, né? Então, tipo, nesse meu primeiro ano de sub-15, eu jogo o ano inteiro com 14, faço 15 no final do ano. E a taça já é em janeiro. Então eu joguei a taça com 15 anos e... Alguns dias. Alguns dias. Nesse primeiro ano eu fui pro Grêmio, joguei tudo, beleza. Chegou no final do ano, três dias antes do meu aniversário. 2013. Eu faço aniversário dia 19. A gente chega lá num determinado treino e o cara fala, ó, hoje é o último treino. A gente tinha acabado as competições, tava todo mundo liberado de férias. E ele falou, antes de tomar o banho e pegar a chisteira de vocês pra ir de férias e tal, olhem o mural. Porque tem alguns jogadores que não vão continuar. Ah, que isso! Aí, beleza, né? O treinador falou aquilo ali. Bom, a gente foi pro vestiário. E naquela, né? E eu que não vou olhar esse mural. E eu que não vou olhar. Eu vou passar longe de qualquer coisa que a gente que não viu. Não, tu o quê? Mas não tem como. Quando todo mundo já entrou no vestiário, todos os moleques já foram direto pro mural. E meu nome tava lá. Pra ser mandado embora. Ser dispensado do Grêmio. Ai. E aí? Você vai pra onde? Aí eu fui dispensado do Grêmio. E aí eu lembro que eu só liguei pros meus pais e falei, preciso da passagem. Mano, vida de jogador é muito difícil, irmão. Que isso, mano. Aí você voltou pra São Paulo? Aí eu voltei pra São Paulo. No São Caetano eu joguei sub-17. Joguei três gols pra São Paulo. Joguei meu primeiro campeonato profissional. Que foi Paulista Série A2, com São Caetano. E aí eu jogo a Série A2. Que já é bem competitiva, né? Demais. Um campeonato forte. Nível melhor que muitos estaduais aí. De outros estados. E aí eu joguei a Série A2 de 2016. E no segundo semestre teve a Copa Paulista. Do profissional. Joguei, fui bem e tal. Titular, tudo. Aí os caras falaram, ó. Você tem o seu último ano de copinha. Era meu último ano. Isso, 2017. Aí os caras, você quer descer pra jogar e tal? Aí eu falei, ah. Aí tinha uns outros moleques que estavam no profissional. Ah, vai descer, vai descer. Ah, vamos descer, vamos jogar essa taça. Vamos descer pra deitar, né? Vamos descer. E aí foi dito e feito. Aí a gente desceu, jogou. E assim, a gente chegou nas quartas. A gente perdeu pro Flamengo. Que foi quando surgiu o Vini Júnior. O Vini Júnior era daquele time. Jean Lucas era um time... Felipe Vizeu, não era? O Paquetá acho que é mais velho. O Paquetá, o Vizeu, tava na outra. Ele já tinha subido na outra. Já tinha ganho, acho. É, do Corinthians. Ele já tinha subido na outra leva. Qual que é o lance? O que o Renato tem, mano? Ele dá o papo reto com o jogador. Qual que é a diferença dele, mano? Pros outros. Que a galera ama ele. Ele é difícil. Ele não tem um jogador que... Que não dá liga com ele. Assim, no que eu digo, até nem dentro de campo. Como... Pessoa. Tipo, trocar ideia. Ele é um cara muito sincero. Ele é um cara muito verdadeiro. E que não gosta de mentiras. De sacanagem. Por ele ter sido jogador. E então, ele falava pra gente. O que vocês fazem lá fora? Problema de vocês. Eu quero saber no dia do jogo. Se não quiser treinar, nem treina. Se não quiser treinar, não treina. Mas se você chegar lá no dia do jogo e resolver, você pode ficar sem treinar. Ele falava. Cada um assume sua responsabilidade. Mas tinha jogador que falava. Então, beleza. Obrigado. Eu vou treinar. Não. Eu acho que esse discurso faz o jogador querer treinar pra ganhar essa confiança. Ele fala. Cara, esse cara é foda, hein? Eu vou treinar pra mostrar pra ele que eu sou foda também. E ele era... E ele... Por ele ter sido jogador, ter sido muito vituroso como jogador e já como treinador. Então, ele... Ele sabia levar. Mas é um cara... E ele dava umas deitadas em vocês, assim? Tipo, vocês erravam uns bagulhos nos treinamentos. Ele dava umas deitadas? Porque eu já vi ele dando umas deitadas no jogador. Tipo assim... Já vi. Não é possível, mano. Isso aí eu fazia de costas. E ele ia lá e fazia. Toda hora. E ele... Assim, a gente... O treino era marcado três horas. Aí tinha que chegar uma hora antes lá no CT, em Porto Alegre. Você chega lá... Meio dia. Vamos supor que eu vou chegar cedo hoje. Ele já tá lá no clube. Ele já tá lá na bicicletinha dele pedalando. Só de ir observando. Você vai embora oito horas da noite. Ele ainda tá lá no clube. Olhando. Esse cara não tem vida, não? A gente zoava muito ele. E Renato? Chamava ele professor. E ele... Tanto que você vê. Ele lá em Porto Alegre, ele mora no hotel. Caralho. Então ele vive em função da parada. Ele é foda. Foi recente esse lance do Palmeiras. Foi em janeiro. Foi quando abriu a janela. Mano, é muito recente. Recente. Não, a galera tava dando agora. Tipo assim, não. Tá fechado. E aí o Palmeiras vendeu o Danilo pro Forest lá da Inglaterra e a gente era da mesma posição. E aí começou a especulação de alguns nomes e tal. E a gente chegou a avançar assim nas negociações. Não que eu digo de próximo de vir, mas tipo... Ficou vindo. Ficou trocando valores, tempo de contrato, o Sassuolo libera, não libera, quanto e tal. Aquele negócio todo que... Aquele trâmite. Nem compete a mim. Eu só fico sabendo do resumo. Tipo assim, ó. Aconteceu isso, isso, isso. Quer? Exatamente. Exatamente. Reúne a família e aí quer, vai e tal. Mas não chegou nesse ponto, porque aí foi lance que o Palmeiras não entrou em contato em acordo com o Sassuolo e acabou que... Você chegou a se imaginar no Palmeiras? Ah, cara, eu acho que... Mítico, hoje assim, se eu olhar pro Brasil, é Palmeiras, Flamengo, Atlético, Corinthians, Grêmio. Não digo nenhum momento, eu digo camisa. Igual você vai falar de Espanha, você vai falar de Barcelona, de Real Madrid, Atlético de Madrid, Clube, que tem história. Então todos esses times que eu citei, o próprio Cruzeiro... Você se imagina, né, vestindo a camisa. Porque são camisas muito pesadas, irmão. Torcida, história, são próprios, não esqueci, próprio São Paulo, tricampeão mundial, então... Não tem como eu... Não, e você não falou que o Palmeiras, mas mesmo assim o Palmeiras, ele tá num momento maravilhoso. Tem história e tá num momento... Exatamente. Entrar num time desse. Eu, né, que só assisto, fico imaginando, cara, às vezes um esquema tático no seu clube é de um jeito, na seleção você tá em outra pegada... Vai pra lá pra fazer outra função, completamente. Até liga também, você pega um cara que tá na Espanha, com um que vem da Alemanha, com um que vem do Brasil... Cada um joga de um jeito, né? É mesmo, é maluquíssimo. Cada um tá acostumado a jogar de uma filosofia. Aí o técnico tem que ser foda e falar, não, todo mundo, vamos jogar a mesma pegada que... Sim, e o Jardini, grande, grande treinador, inteligente, mas a gente já tinha, ainda mais quando veio o Daniel Alves, e Charlson, veio o... quem foi? O Santos. O goleiro. O goleiro. Tava pegando muito. Então, pega muito. Deu uma... Uma confiança. Uma encorpada a mais, assim. E... mas foi... Nossa, a medalha de ouro na Olimpíadas deve ser uma parada muito louca, irmão. Até hoje é uma coisa que eu tenho tatuada, que vai pra sempre. É o sonho de todo jogador, seleção, com certeza, né? Sim. Eu já vi jogador falando que não também, mas pra você, como foi... O jogador que fala que não é porque sabe que não tem bola. Não tem bola, né? Você acha legal ganhar 600 milhões por mês? Não. Não. Não, acho não. Você acha legal jogar na seleção? Não. Seria partitário? Não, eu não. Brasil. Eu sou o Team Brasil. Eu me sentiria um soldado na minha pátria. Você entendeu? Mas eu represento vocês agora, irmão. Meu uniforme, vestindo, nossa. Meu fonezinho, eu ia descer do busão de fone, assim. Teve trote? Teve. Ah, tá, caralho. Eu sei onde você queria chegar. Ela é traída, irmão. Você achou mesmo que a toalhinha quente era tapioca? Achei, mano. O pior é que eu achei, mano. Puta, mano. Essa história já bateu aqui algumas vezes, viu? Mano, eu já vi. Essa história já bateu aqui. Agora eu queria ouvir de vocês. Não, para, mano. Para. Não, por favor. Para. Vai voltar esse bagulho aí de novo. Porra, mano. Já tinha esquecido isso. Mas, ó, posso confessar? A primeira vez que eu viajei de... Eu não sabia pra que que era. Primeira classe, ela me deu esse negócio. Aí eu falei, não tô entendendo. Tipo, a toalha tá molhada. E quente. E quente. E eu falei, isso aí é no barbeiro. Quando a gente vai fazer no barbeiro. Eu fiquei olhando assim. Eu falei, caralho. Eu olhei assim pro Igão. O Igão também olhando. Eu falei, mano. Deve ser de limpa. Deve ser de limpa. Não pensei em tapioca. Mas eu também achei diferente, mano. Eu achei diferente. Mas você chegou a morder? Mano, não mordi. Na hora que eu meti aqui, que eu vi a textura estranha, né? Eu falei, que porra é essa? Não é de comer. Eu falei, não é uma tapioca que isso aqui, não. Teve alguém do seu lado que viu? Cebolinha. Mas parece, mano. Mas parece, mano. Porque, ó. É bom isso. A gente tava, tipo, eles entregam isso aí em dois momentos, né? Quando tá pra sair e quando vai pousar. E aí, a gente tava numa... A gente foi de Emirates. Tipo, um negócio aqui. A poltrona era maior que a cama do meu quarto. Eita. O negócio aqui. Você deita reto. Você já fica todo errado, né? Muita coisa. E, Mano, eu me lembro porque... Até a gente chegar lá no Rio, que a gente saiu do Rio. A gente jogou contra o Corinthians na Arena. Aí acaba o jogo. A noite, aí, o Cebolinha, a gente já pegou o avião, foi pro Rio. Dormiu naquele hotel que tem dentro do Galeão, sabe? Sim. Porque a gente ia pra Singapura. Beleza. Foi o mais longo da minha vida. 79 horas. Deu até um defruço, né? E, Mano, aí a gente pôs tudo isso. E, geralmente, tipo assim, quando você joga... Eu, no meu caso, né? Tá na adrenalina, é difícil dormir, difícil comer. Tem sede. E se perdeu, eu ficava pensando... Exatamente. Cabeça tá milhão. Mano, eu me lembro que eu entrei nesse voo, eu tava numa fome. Numa fome. E eu só falava pro Cebola. Cebola já tinha ido várias vezes, né? Cebola já tinha... Pô. Tinha ido várias vezes com o Tite, campeão da Copa América. E aí eu fazendo o gol. E eu só falava pra ele, vai Cebola, você já foi? E aí... Pede comida aí. É, tipo... Ele não, e o Cebolinha, ele é tímido, né, mano? Não sei se você já conversar... Ele é tímido, ele é... Com quem ele tá próximo, assim, ele é resíduo, mas ele é muito tímido. E eu falava, vai, Mano, ele falava o quê? Essas mulheres só falam francês e inglês. E eu falava, ah... E aí, mano? Daqui a pouco vem uma mulher entregando um negocinho assim, um avião meia-luz. E eu falei, mano... É comida? E eu falei, deve ser já, né? Hora do papá. Aí, na hora que eu meti aqui, eu falei, isso, bagulho, não é de comer, não, mano. E aí, eu tava colado com o Cebolinha. A minha poltrona aqui, tinha uma divisória aqui, aquelas que você aperta o botãozinho, ela volta, e ela tava assim, ela tava fechada, né? Eu falei, cada um tava no seu. E aí, ele aqui. Na hora que eu fui meter pra falar aqui pra ele, ele já tava limpando o rosto. Com a toalhinha, tá ligado? E eu falei, caralho, Cebola, fiz merda. Ele falou que foi, falei, mano, achei que era uma tapioca. Sabe por quê? Porque eu jogava de meia o atacante. E o meia e o atacante, ele tá sempre pressionado. Quando eu dei um passo pra trás, o campo parece que cresceu... Quinze... Duzentos metros. Pra mim. Porque eu dominava, tinha vezes que eu dominava a bola, e sem pressão. Tipo, opa, não consigo trabalhar. E você que sabe jogar... Sabe, então, você consegue achar, virar... Coisa que de dez era difícil. O cara que joga de dez ali, ele vai receber duas, três bolas, numa condição boa ali perto da área, de fazer o que ele tem que fazer. E de volante, eu já consegui... Ali, quando eu dei um passo pra trás, eu já conseguia ver o jogo de outra maneira, com espaço, tempo. Eu sou rápido, com a bola. E aí, foi ali. Você percebeu que você ia se destacar mais, né? Sim. Porque eu fiquei mais participativo no jogo do que de dez ou pelo lado. De vinte e cinco, eu ainda tenho muito sonho de ir atrás. O que você ainda brisa pra sua carreira? Mano, eu quero jogar num time grande da Europa, disputar uma Champions League, uma Premier League, tipo, poder disputar uma Copa do Mundo com a seleção. É isso que é a minha luta diária. Você é louco, irmão. Dá pra você jogar mais duas, mínimo. É, então, tipo... Você tem planejamento de até que idade você acha que você vai jogar? Porque você é novo. Eu não sei se o jogador, quando tem essa idade, ele já se planeja e vai, tipo, não, vamos até quando der. É, eu por gostar muito do esporte, eu acho que eu vou no máximo. Eu lembrei agora o que eu ia falar. Ledo, eu acho que eu vou no máximo. E depois eu quero ser também treinador. Você acha? Ah, é? É. Por que, mano? Por que treinador? Você tem uma vocação pra isso também? Mano, é porque eu gosto do bagulho, mano. Se você vê, por exemplo, você tá na sua quebrada, vai, tô de férias, aí foi ver, foi ver alguém jogar. Você fica, tipo, opinando, falando, você é chato? Não. Quando tá assistindo os outros? Nesse quesito, não. Mas, tipo assim, tem uns que acham que joga, já fala, não, troca. Você não. Mas igual agora, lá no meu condomínio lá, a gente foi brincar com os molecadinhos lá no condomínio de 15, 16 anos. Aí eles falaram, ah, monta seu time aí que eu vou montar o meu. Falou pra mim, né? Aí jogou eu, meus primos, meus amigos, só, é tudo mais de 25. E as molecadinhas tudo 15 anos. E aí, amassaram? Amassaram. Eles amassaram vocês? Aham. Correram muito, né, Mítico? Os moleques dando a vida, e aí eu até falei pro meu pai, falei, pai, tem uns moleques que tem futuro, hein? Ah, mano, o que a gente vai ver por aí é moleque com futuro, tá ligado? Acho que falta oportunidade. Oportunidade. Tá maluco. A cultura interna do clube, do povo, tipo assim, questão, quando a gente vai viajar pra jogar no jantar de pré-jogo, os caras bebem vinho, os caras, eles fumam cigarro no trem, tipo, a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Os caras fumam, trem... Quando eu vi no meu primeiro jogo lá, na minha primeira semana, que eu vi o cara fumando dentro lá no canto, no vejado, eu fiquei doido, eu falei, tá porra. Eu falei... Eu vou contar aí, mano. É, eu vou te caguentar. Tem câmera, tem câmera aí, mano, você é louco. Mas aí depois você... Porra, é cultural. Ah, e depois, porra, eu tava fumando também. Depois, porra, passa a turma aí também. Tava tudo certo. Passa a turma aí, cara. Caramba, mano, isso é muito louco, meu irmão. A gente, caralho, quer muito que você arregasse lá, não venha pra palmeiras. É, mas... Pro Corinthians, difícil. Mano, tá complicado lá que eu, como amigo, eu ia falar, meu irmão... Eu tô de mudança, meu irmão. Dá uma olhada. Tô de mudança, não venho falando. Para de falar do Corinthians, que a galera, em vez de falar com você, vem falar comigo. Por causa do meu vizinho. Mano, fala... Mas não vem pro Palmeiras também, mano. Ou vem, vem. Ou não, depois que você... Ou faz o que ele quiser. Vai pra onde você quiser, meu irmão. Tá, exatamente. M, tapioca. Não, o cara é da Itália, mano. Mano, e eles tem que se apresentar de terno, tem tudo isso, né? Você também vai de terno? Tem ano, quando era o inverno. Olha lá o microfone lá, ó. Meu time é no inverno. Aí eles trocam... Mas você não pode ir de uma Havaianazinha e uma Bermuda? Nada, lá eles não usam nem chinelo. É proibido? Não, não proibido. Eu digo o povo em si, assim. Tá um calor lá, porque quando é frio, é muito frio. O calor é muito calor. Mas eles são chatos com a moda lá, né? É. Tem que andar bonito. Mas você gosta? Do quê? Da moda, de andar estiloso, ou você é meio que tipo... Não, eu prefiro a nossa moda. Matheus, eu queria muito saber se você curtiu trocar esse ideia com nós, meu irmão. De verdade. Tava louco, de verdade. Eu te falei muito isso aí. Tava nervoso, mas depois soltou. Não tem por que ficar nervoso aqui, mas é de boa. Pô, e essa história é muito foda, mano. É uma história de perseverança e persistência mesmo, mano. E de testes. E de testes. Tava ficando sufocado. Cara passou por testes. Aí eu tava lá e saí. Aí quebrei a costela do menino e saí. Mas agora, fi, daqui agora é foguete. Amém, mano. Foguete não dá ré. Tá bom? Bora. A gente vai encontrar ele numa final de Champions aí. Por favor, mano. A gente tá nessa mania, né? Você sabe que vai. Se vir pro Palmeiras, não, né? Que aí vai jogar Libertadores, mas... Ah, meu Deus do céu. Eu tento, viu, Corinthians? Mas nem vocês me ajudam. Nem vocês me ajudam. Bom dia de melhorar. Mano, é só agradecer mesmo, porque como eu falei, já era fã de vocês e agora sou mais ainda. Tamo junto, meu irmão. Eu só queria que vocês dois mandassem um abraço pra minha irmã mesmo, que ela não pôde vir, que ela tá em Porto Alegre. Bah, meu. Porque antes de acontecer isso aqui, em dezembro... Quando que o Roger Guedes veio aqui? Ah, foi nessas épocas aí mesmo. Final do ano passado, né? É, foi o comecinho. Ela me mandou e falou, pô, Mati, você não consegue ir e tal, não sei o que. Eu falei, pô... Ah, que da hora. É o fio, mano. Aí eu falei, ah, gente, muito difícil, né? Porque a gente fica um mês só aí, meio do ano, não sei como vai ser. E quando deu certo que eu ia vir pra cá, eu mandei pra ela. Ela, ah, não acredito. Não acredito que eu não vou tá aí e tal, não sei o que. Ó, mas quando você estiver em São Paulo, ela tiver que visitar a gente, mano. Pode ver, pode ver. Qual que é o nome dela? Júlia. Julinha. Um beijo, Júlia. Um beijo pra você. Obrigado, ela viu. Exatamente. Graças a você esse papo rolou. Verdade, é culpa dela. Obrigado, Júlia. Ela tá doida. Bah, meu, sai do frio aí, meu. Ah, meu, tu tinha que estar em São Paulo aqui, curtindo com teu irmão, meu. Beijo, Júlia. Tamo junto, viu? Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!